Olá, amigos, bem-vindos ao nosso primeiro programa Sucesso, não é por acaso, aqui pela ConecTV. Um programa onde o espaço está aberto para a gente conhecer as histórias de sucesso dos empresários e de personalidades. Por aqui, várias pessoas passarão contando o segredo do sucesso. Muita gente pergunta o que é o sucesso. Sucesso significa realizar seus próprios sonhos, cantar sua própria canção, dançar sua própria dança, criar do seu coração e apreciar a jornada, confiando que não importa o que aconteça, tudo ficará bem. Criar a sua própria aventura. E no nosso primeiro programa, temos a honra de receber a empresária Gislaine Ferreira, proprietária da Nato Imóveis. Gislaine, boa noite, obrigado por sua presença. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Você que tem uma história bonita de superação para contar para a gente e que agora nós vamos começar a conhecer. Mas antes, claro, a gente gostaria de saber o que você fazia antes de estar no ramo atual que você está hoje. Bem, eu sempre trabalhei na área administrativa, sempre fui CLT, né? E desde os meus 15 anos. E há seis anos eu decidi sair da área administrativa, CLT, e partir para o ramo da beleza. Sim. Fiquei seis anos no ramo da beleza. E voltei agora, entrei numa outra área agora, fui meio que forçada a entrar numa outra área agora. É, mas essa é uma história que justamente a gente quer saber. O que aconteceu na sua vida pessoal que fez com que o seu rumo empresarial mudasse e de repente você percebeu que ali estava o segredo do seu sucesso? De uma fatalidade ou de alguma coisa que a vida reservou para você naquele momento, você conseguiu transformar isso numa coisa boa. Não só para você, mas para muita gente. Conta a tua história. É, na verdade, foi essas surpresas, né? Que a vida, ela nos reserva, né? Então, foi de uma fatalidade. Meu esposo tem... Eu trabalhava na área da beleza. Sim. E meu esposo trabalhava na área... No ramo imobiliário. Uhum. E em 2020, ele resolveu ativar a empresa dele. Era um sonho dele, né? Ter o seu próprio negócio. Ele sempre trabalhou no ramo imobiliário. Era um sonho dele. Uhum. E em 2020, finalzinho de 2020, ele concretizou esse sonho. Quer dizer, ele saiu de uma área privada em que ele era funcionário e abriu o seu próprio negócio no ramo da imobiliária. Isso. É, na verdade, assim, ele não era um funcionário, mas ele trabalhava em uma outra imobiliária, né? E aí ele resolveu, então, entrar com a sua própria imobiliária, que era um sonho, era um desejo dele. Uhum. E foi aí que tudo começou, né? Sim. Então, dessa vontade dele, eu continuei na minha área e em 2021, mas já que ele estava iniciando com o sonho dele, em 2021, a minha ideia era também trabalhar com ele. Se juntar, incorporar. Exatamente. Mas com ele, não sem ele. Uhum. É, toda a bagagem, enfim. E, infelizmente, em 2021, ele faleceu. Puxa vida. É, ele abriu de 2021, fez um ano agora, ele faleceu e eu fiquei sem chão. Quer dizer, em plena pandemia, quando todo mundo estava se reestruturando, buscar novas alternativas, ele teve a ideia de sair de uma parceria para ter o seu próprio negócio e aí houve a fatalidade. E aí você estava com os negócios pela metade e você, aquela dúvida, o que eu faço agora? O que eu faço? O que você fez? Exatamente. É, ele saiu em plena pandemia. E, naquele momento, eu fiquei sem chão, né? Sim, sim. Assim, por várias, várias vezes, eu pensei em desistir, porque não sabia o que fazer, como fazer. Aliás, eu sabia como fazer, mas naquele momento eu fiquei totalmente sem chão. Claro. E ele tinha uma equipe, tinha não, a gente tem uma equipe, é a melhor equipe. É, que bom. E essa equipe foi a que me deu força para continuar. Ele deu início aos negócios e quando tudo aconteceu, que eu fiquei um tempo fora, assim, abandonei tudo, essa equipe continuou. É, não, 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 não me deixou a Nato, né? E foi então que eu decidi, nós não tivemos filhos e eu precisava, a pessoa... Continuar. É, normalmente a pessoa tem, assim, aquela coisa, ela precisa ter um motivo para seguir. Eu precisava de um motivo. Uhum. Então, o meu motivo acabou se tornando a Nato Imóveis, a empresa que ele constituiu. Tá certo. E esse foi o meu motivo, então eu agarrei isso e decidi, porque eu acho que na vida da gente tudo é uma questão de decisão. Claro. Então, a gente precisa decidir. Eu, por vários momentos, eu pensei em desistir. Só que lá atrás, eu pensava que lá atrás eu dizia assim para as minhas, para as meninas que trabalhavam comigo, desistir não é uma opção. E aí eu trouxe isso para mim enquanto a empresa dele. Falei, desistir não é uma opção. Então, eu vou fazer da empresa o meu filho, trazendo o legado dele, então o propósito, então é uma empresa com propósito, né? E eu decidi trazer o legado dele. Que bom. Nato Imóveis. Renato era o nome dele, né? Renato era o nome dele. Daí veio o nome da empresa Nato, que é uma grande imobiliária, que tem feito vários negócios, crescendo muito, depois de uma fatalidade, mas que virou uma superação. Você soube, então, transformar algo que marcou a sua vida pessoal e profissional na continuidade do legado daquele que criou um projeto maravilhoso, que você toca hoje muito bem. Exato. Dois anos de negócio da Nato Imóveis, né? Isso, vai fazer dois anos agora. Dois anos e você já tem dominado bem essa questão dos negócios? É, na verdade, assim, eu tenho, sim, né? Eu acabo, a gente acaba, eu tive que, eu já tinha uma experiência que eu já trabalhei antes em imobiliária e eu sempre acompanhava. Então, por mais que a gente estivesse trabalhando em negócios diferentes, eu sempre estava com ele. Sim. Então, eu saía do meu cantinho ali e estava sempre acompanhando. Então, eu já conhecia, já sabia como é que era. E, só que é diferente quando você está à frente do negócio. É muito diferente, né? Então, são novas responsabilidades, quer dizer, você tem que, você tem que aprender para você poder passar, né? E, além de tudo, você está lidando diretamente com o cliente. Então, eu lido diretamente com o cliente, que era o que ele fazia antes, né? Então, a gente tem que aprender muito. E aí, a gente vai, hoje, graças a Deus, eu me sinto, assim, me sinto preparada, ainda tenho muito a aprender, muito, muito, muito. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Que bom. E essa equipe que acaba sustentando, fazendo, além do legado, além do propósito, fazendo com que eu tenha força para seguir, para continuar. A gente, agora, vai misturar um pouco dessa sua história com um pouco da história da Nato, para a gente poder entender mais esse processo de superação e, principalmente, o sucesso da empresa. Você disse que, durante esse período, foi um período de aprendizado, claro, porque a cabeça do negócio era o Renato, ele que tinha todo o planejamento, ele que tinha todo o processo na mão. Mas, claro, que com uma grande equipe, tendo a base e o objetivo, vocês chegam cada dia mais na consequência daquilo que vocês buscavam. Hoje, a Nato tem caminhado para que tipo de segmento imobiliário? Casa, terreno, investimento? Qual é a linha que vocês têm como prioridade, como carro-chefe da Nato? A Nato, ela sempre, ela se especializou em loteamentos. Sim. Nós trabalhamos, hoje, a gente está iniciando um pouco a parte de terceiros, né? Mas o foco, realmente, é loteamentos. Então, a gente trabalha com loteamentos em São Paulo, no interior de São Paulo, toda a grande São Paulo e, agora, a gente está no interior de São Paulo. Perfeito. Nós estamos com loteamento. E é um mercado que acabou crescendo, até por conta da pandemia, quando todo mundo que teve que trabalhar em casa, optou, então, em ter uma boa casa, com espaço, com liberdade, uma casa aconchegante, onde pudesse trazer, dar liberdade, uma criatividade melhor para o trabalho. Esse é o diferencial de vocês? Proporcionar isso para o cliente? Um bom local para que ele possa, então, fazer exatamente o que ele precisa? É, isso. O nosso diferencial é essa consultoria, na verdade, que a gente presta ao cliente, porque o cliente, os nossos clientes em potencial são clientes aqui de São Paulo. Por mais que nós estejamos no interior, né? Os nossos clientes em potencial são daqui de São Paulo. O que a gente trabalha com esses clientes? Justamente isso, hoje, está todo mundo muito home office. Sim, sim. Sem a necessidade de estar para lá e para cá, todos os dias indo para a empresa. Então, essa coisa de você ir para o interior, ar puro, tranquilidade, paz, não tem trânsito. Você tem N programação para você, para o fim de semana, para as crianças, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. E ainda pode trabalhar de casa. Então, você pode trabalhar em um ambiente super gostoso, com a família, perto da família. Então, esse é o nosso diferencial. A gente pega o cliente, né? A gente pega o cliente ali pela mão, a gente, desde o início, a gente não abandona o cliente. Em qualquer que seja o negócio, seja no terreno, seja na casa que a gente está alocando, seja no imóvel que a gente está vendendo. A gente pega o cliente ali do princípio, vai trabalhando toda essa questão de documento até o final do negócio. A gente ajuda esse cliente, a gente acompanha, pega na mão do cliente para que ele faça o melhor negócio. Então, nós temos essa variedade de negócio que a gente pode oferecer para ele o melhor negócio. Eu sinto que a gente está conversando, mas fica nítido a sua emoção no que você está falando, porque eu percebo que tudo isso que vocês estão aplicando, você e sua equipe, é exatamente o objetivo que o Renato tinha nessa relação empresa e cliente. Até porque o sucesso, ele não é um objetivo, ele é uma consequência. Ele é uma consequência. Aquilo vem acontecendo à medida que você vai trabalhando e eu percebo que vocês seguem essa cartilha de sucesso, que foi muito bem escrita e deixada lá para vocês, pelo Renato, para que vocês possam dar seguimento a isso. Esse trabalho, que é o diferencial de vocês, de assessorar o cliente na compra, na escolha do local ideal e até pelo estilo de vida que o próprio cliente tem e a necessidade dele, é o que faltava hoje no mercado imobiliário que você sente. Porque antigamente era assim, bota-se a placa, vende-se, o camarada compra e daí cada um segue a sua vida. E eu percebo que nesse caso especificamente, a Nato tem um trabalho mais de, deixa eu ver, o que você quer? Quem é você? E o que você precisa? É mais ou menos isso? É bem isso. Porque hoje você encontra empresas, imobiliárias e corretores de todas, como você disse, vendeu, vendeu, alugou, alugou. E nós não, a gente tem uma máxima. O Renato sempre foi muito transparente, ele sempre cuidou muito bem dos clientes dele. Tanto que hoje nós trabalhamos os clientes, os antigos clientes do Renato. Então essa transparência era muito legal, esse cuidado que ele tinha com o cliente era muito bacana. Então, o que a gente faz? A gente cuida, a gente cuida desse cliente. Porque esse, a gente tem essa máxima que a gente não faz com o outro aquilo que nós não gostaríamos que fizessem com a gente. A gente faz pelo outro aquilo que a gente gostaria. Eu comprei um imóvel outro dia e eu fui muito bem atendido. Então eu faço com o meu cliente o que eu quero que seja feito comigo. É, é essa corrente do bem, como a gente chama, né? Exatamente. Você faz o bem para um, mas não para que esse um lhe pague. Não, não, não. Não, é para que outro faça com você e essa corrente siga. Porque o bem, quando a gente faz o bem, quando a gente respeita o próximo como a si mesmo, né? Isso é até bíblico. Claro. Então a gente recebe o carinho, recebe o respeito, recebe o amor. Os clientes, os nossos clientes, eles não são simples clientes, eles acabam se tornando nossos amigos. Claro, até porque pela própria consultoria que você presta para todos eles, você acaba sabendo um pouco sobre o estilo de vida de cada um e a gente sabe o quão respeitoso isso é nessa relação comercial, porque não é uma coisa só de um puro e simples negócio. Não. A gente tem, a gente está falando aqui sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o atual mercado imobiliário nessas questões de investimentos. A gente sabe que o investimento de imóvel sempre foi um dos mais seguros no mercado. Isso já há muito tempo. As oscilações acontecem sim, mas ele é um bem que existe, é um bem material, um terreno que está lá. Qual é a grande vantagem hoje, na sua opinião, nessa questão de a compra de um terreno? Por que é mais vantajoso comprar um terreno neste momento onde existem inúmeras opções de casas prontas ou sendo construídas? Por que o terreno é a coisa mais segura ainda? Na verdade, quando você compra um terreno, você não está comprando só um terreno, você está comprando um sonho. E o sonho de você construir, o sonho da tua casa própria, ou o sonho da sua casa de lazer, da sua casa de campo, da sua casa de praia, enfim, aquela coisa que você quer com a sua família. Então você vai construir da maneira que você quer, você vai fazer o projeto, o jardim, os quartos, você vai fazer tudo exatamente como você, que seja pequenininha, que seja enorme, mas você vai construir exatamente como você quer. O terreno, ele não tem como ser depreciado, como investimento. Então você compra um terreno hoje, principalmente no formato que nós trabalhamos de loteamento em lançamento ainda, em obras, então você compra, você vai comprar por um preço, por um valor, porque como apartamento que você compra, quando você compra na planta, é um valor, quando é entregue é outro valor. Assim também é o terreno, quando você compra ali, digamos assim, na planta, é um valor. Passou dois anos, quando tem a entrega, já é outro valor. Quer dizer assim, não tem investimento melhor para que você possa ter um rentável, ter um lucro, entendeu? Então hoje eu ainda entendo que você comprar um terreno, um imóvel, é o investimento mais seguro. Sim. A nossa região, ela é muito rica em ofertas nesse sentido, principalmente seguindo aqui pela Castelo Branco. E qual é a região que vocês estão atuando bem hoje? Qual seria já uma dica boa para um grande negócio? Hoje a gente está atuando na região de Boituva e Cesário Lange. Sim. A região de Boituva e Cesário Lange é uma região que tem crescido muito. Cesário Lange a gente está com alto padrão, né? E Boituva, nós temos tanto fechado condomínio, quanto bairro planejado. Boituva é uma região que está crescendo muito, o turismo está alavancando lá, a questão do balão, do paraquedismo, fora os parques. Então é uma região ali do ladinho da Castelo, que tem muito fácil acesso. É uma região que está crescendo muito, que vale a pena. 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros da capital. Ela está, isso, a Boituva está no quilômetro 116 da Castelo. Então, daqui a mais, 100 quilômetros de São Paulo. Que é uma opção, né? Muita gente optou em sair dos grandes centros, até por uma qualidade, em busca de uma qualidade de vida melhor. E claro, poder curtir mais a família no final de semana, por questões de segurança, questões de trânsito, uma série de questões que fazem com que as pessoas mudem esse estilo de vida. Todo mundo disse que pós-pandemia seria impossível voltar ao que era. Você sente isso nos negócios também? A gente tem uma, tem aquela velha frase, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Temos antes da pandemia, pós-pandemia? Os hábitos mudaram, inclusive nos negócios? Então, na verdade, assim, antes da pandemia e pós-pandemia, né? Pra mim, o antes da pandemia era de uma forma... Sim. E depois, até... Pela tua história. Pela minha história. Pela tua história. Mas o que eu acompanhava, do que eu vim acompanhando, acompanhei o Renato na pandemia, é a parte imobiliária, o nosso, pelo menos o nosso ramo imobiliário, nós não sentimos. Sim. Nós tivemos o mesmo ritmo pra melhor. Que bom. Pra melhor. Que bom. E agora, assim, ele oscila um pouquinho, né? Tem muita coisa, tem muitos ainda que vem aquela coisa da... Deixar a política, não sei o que, que na verdade é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Mas não posso dizer que a pandemia tenha nos afetado de forma que, não, quebramos, não, não, não. Que bom. Isso é muito bom. Foi, nós tivemos um resultado muito bom, inclusive na pandemia. Diante de uma situação econômica tão conturbada que o país, o mundo vive nesse período, é bom ouvir que algumas empresas e alguns segmentos continuam trabalhando normalmente e continuam buscando sucesso. Como é que você poderia aí resumir a sua vida com a seguinte afirmação? O sucesso não é por acaso. Diante de tudo que você passou. A gente já falou aqui que o sucesso não pode ser traçado como objetivo, e sim como consequência. Você passou boas aí que não é fácil pra qualquer um segurar, não. Não, não. É assim, eu me considero uma vencedora por toda a história, por... Principalmente nesse último ano, né? Não é fácil, mas eu acho que o sucesso realmente não é por acaso. O sucesso, ele é uma decisão que a gente toma. Claro. Então, é você ter um propósito, você decidir ir em busca. Então, eu tenho um legado pra levar, eu tenho um propósito. Eu disse pra ele assim, né? Ele já em outro plano, né? Eu vou levar o teu nome por onde você for. Que bom. E é isso que eu tô fazendo. Então, esse é o meu propósito. É. Então, eu acho que assim, o sucesso não é por acaso. Eu acho que eu tenho um propósito... Eu falo que é lindo o meu propósito. Sim. Eu decidi que eu vou fazer. E quando a gente decide, a gente vai e faz. Não tenha dúvida. Então, eu acho que esse é o motivo, o porquê o sucesso não é por acaso. É. Porque eu não fico esperando que caia. A gente vai atrás. Sim, isso é o trabalho. Não é fácil. Você trabalha. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? É. Porque depois você tem que trabalhar bastante pra buscar esse sucesso. O tempo passa muito rápido. A gente já tá quase no final do nosso programa. E eu tenho certeza que você tem pessoas que estão do seu lado, que te ajudaram muito. Que foram aí o alicerce dessa história bonita de superação. E que faz com que a Nato, hoje, seja uma empresa que continua crescendo e que está no mercado atuando com credibilidade. Quem são essas pessoas? Ah, eu tenho duas pessoas que eu acho que se não fossem eles, né? São as pessoas que me deram força desde ali, do momento. Ali na porta, ali no... Que é o... Que é o... Vou dizer o nome. Uhum. Que é o Fábio Lima e o Mauro Santos. Então, esses dois, assim, são... São minha família. Eles vão ser minha família. E o Fábio e a esposa, que também é corretora, né? A Rebeca. Que legal. Então, esse casal que está comigo em tudo. Então, eles é que são, assim... São o meu alicerce. Uhum. Eles eram... Eles tiveram o melhor mentor. E hoje, eles me ajudam. Então, assim... São eles. São eles. Eu vejo... Tem outras, desculpa. Sim. Tem outras pessoas. Imagina, tem... Eu não vou nem citar nome, porque senão eu seria injusta, pode... Sim, mas a gente sabe que tem... Mas esses dois são realmente... Eu percebo pelas suas palavras... Esses três, desculpa. Que a Rebeca também está no meio. Eu percebo pelas suas palavras, pela sua própria emoção, que o sucesso, de alguma forma, torna as pessoas modestas, amigáveis e tolerantes. Diferente do fracasso, que faz as pessoas ásperas e ruins, longe da sua história, longe de tudo. Ser mais próximo dessas pessoas, ser mais humana com essas pessoas, tornou você uma pessoa melhor? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Porque eu acho que a... Acho que a humildade, ela tem que fazer parte da nossa vida sempre. Uhum. Eu tenho uma fé muito ardente, assim. Então, eu acho que a gente tem um exemplo... O maior exemplo de humildade é Jesus. Sim. E quem sou eu para dizer, mas assim, se a gente não for humilde e a gente não valorizar as pessoas que estão aqui com a gente, ao nosso lado, acho que a vida não tem muito sentido. Não tem muito sentido, né? Acho que não tem sentido nenhum. É, a gente... Então, assim, eu acho que a humildade, ela é o principal, assim, para a gente conseguir, para que o sucesso venha. O sucesso em todo... Não estou falando só sucesso profissional, mas eu acho que o sucesso pessoal mesmo, espiritual, de tudo, como pessoa. Eu acho que a gente tem que crescer. A gente crescendo como pessoa, tudo à nossa volta cresce. Gislaine, a gente está indo para o final. Eu queria as suas considerações finais, além dessas pessoas que você agradeceu. Ali, tem um monte de gente que gostaria de saber de você. Qual é o segredo do sucesso? Ah, o segredo do sucesso, eu acho que é, assim, você focar no que você tem, a gratidão, você focar naquilo que você tem, né? Agradecer o que você tem e esquecer o que falta. Porque a vida da gente sempre vai... a gente sempre vai achar que falta alguma coisa. Mas, na verdade, não falta. É exatamente como Deus colocou para a gente. E nós é que temos que saber, tudo o que nós temos é um empréstimo de Deus para a gente. É um empréstimo. É difícil a gente aceitar, mas é um empréstimo. Então, a gente tem que focar no que nós temos, agradecer o que nós temos hoje. E decidir tocar a nossa vida. Muito obrigado por sua presença. Foi uma história bonita. Você que abriu aqui o Sucesso Não É Por Acaso. Um programa que vai trazer várias histórias de superação, de conquistas, de coisas que muita gente gosta de se espelhar para ter um rumo. Porque quando as pessoas têm um rumo, têm uma orientação correta, é tudo o que elas precisam na vida. Então, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. E uma curiosidade, você falou que a casa, o terreno é o sonho de uma pessoa, porque ali ele vai construir sua casinha. E eu vi a logomarca da Anato, por acaso é uma fachada de uma casa, de uma casinha. O que é isso? Inclusive, eu trouxe para você... Ah, que legal. Tá, um agradecimento a esse momento, a essa oportunidade. E essa é a... Olha, eu vou até mostrar aqui, tá vendo? Tem uma fachada na Anato Imóveis. É uma fachada de uma casa? É a fachada da nossa casa, no interior. A casa dos sonhos. A casa dos sonhos. A casa que o Renato pensou e idealizou a Anato Imóveis. Exatamente. Olha que bacana, muito legal. Muito bacana mesmo. Tá vendo como tudo tem um significado nessa história? Por isso que tem que seguir, né? Tem que seguir. Tem que ter força para seguir. Obrigada pelo... Imagina, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada a toda a equipe, a Conectv. E eu desejo muito sucesso para você, para a sua equipe. Como é o nome do pessoal? Rebeca? Rebeca, Fábio e Mauro. Rebeca, Fábio e Mauro. Continue do lado dessa guerreira, porque ela precisa muito de vocês e juntos vocês vão conquistar muito mais. E claro, todas as pessoas, a família, todo mundo que participou desse período de superação e desse período de vitória. Que todos agora possam brindar esse sucesso e essa vitória. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Saiba que a casa aqui está aberta para você. Obrigada. E olha, essa foi a história, o sucesso não é por acaso, da Juslene Ferreira. Se você se identificou com essa história e quer de alguma forma participar com a gente, entre em contato aqui com a nossa produção no programa pelos canais que estão aparecendo aí na tela. E vai ser um prazer ter você sentado aqui contando a sua história, porque o sucesso não é por acaso. Tchau pessoal, até a próxima.